Vai, 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 vai DJ, DJ, DJ Miller, fota a putaria, vai, 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 vai Manda, manda minha ex, porra aí toma no cu Manda, manda minha ex, porra aí toma no cu Me mexer no saco, saudade do meu peru, caralho Manda minha ex, e toma no cu Manda minha ex, me tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô Pode, pode vir de perna, aperta aqui, nós bota E te soca, nós bota, coloca Bota com tudo, nós chota, 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 nós bota, coloca Bota com tudo, nós chota Vai, 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 vai DJ 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 Miller, bota a p*** area Manda, manda minha ex porra e tomar no cu Manda, manda minha ex porra e tomar no cu Me vestia no saco saudade do meu peru caralho Manda minha ex e tomar no cu Manda minha ex, me tomar no cu Não me dava valor, não me dava valor Arrumei uma pessoa, agora tu vem de caô Não me dava valor, não me dava valor Arrumei outra pessoa, agora vem de caô Pode, pode vir de pé, não aperta aqui, nós bota E te soca, nós bota, coloca Bota com tudo, nós jota, 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 nós bota, coloca Bota com tudo, nós jota